Olá, pessoal! Bom dia! Tudo bem com vocês? Bom, hoje é a nossa live que eu vou falar sobre recital, os recitais dos alunos, como organizar, como estruturar os recitais, a importância que é esse recitais para mim. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar sobre os recitais, tá bom? Vamos lá! Eu vou dividir em algumas partes aqui. Essa live vai ficar salva, porque é um conteúdo muito importante. Normalmente, sempre os professores que estão começando, às vezes, vêm perguntar para mim como você estrutura os recitais, tem alguma dica, porque eu estou começando a fazer os recitais. Então, provavelmente, essa live eu vou utilizar para compartilhar com mais professores, ok? Eu vou dividir em três partes. Pré-recital, então, como funciona toda a parte de preparação do recital. Depois, o recital em si, como organizar no dia do recital, o que precisa ser feito no dia. E o pós-recital, quais são os cuidados, o que geralmente eu faço depois que termina o recital, ok? Antes, eu vou começar a importância dos recitais para mim. Hoje, eu comentei agora um pouco nos stories, eu já falei isso, opa, a câmera balançou. Eu já falei isso aí várias vezes. Eu poderia mudar muitas coisas em relação às minhas aulas, né? Até o método, né? Estrutura das aulas, perfil dos alunos, mas uma coisa assim que eu não mudo de jeito nenhum são os recitais, tá? O recital é toda a base das minhas aulas, tá? Gira tudo em volta dos recitais, tá? Para vocês terem uma ideia, né? Então, às vezes, quando entra algum aluno na classe, às vezes, né? Não quer tocar nos recitais por algum motivo, né? Geralmente, os mais velhos, às vezes, tem vergonha dos adultos, né? Geralmente, eles não ficam muito tempo. Então, os alunos, geralmente, que não tocam nos recitais, que, assim, brigam porque eles vêm com os recitais, participam dos recitais. Então, geralmente, os alunos que não participam dos recitais, esse aluno não fica muito na minha classe, tá? Porque tudo é girado em volta dos recitais. Para vocês verem como, assim, os recitais, para mim, são muito, muito importantes, tá? Olá, pessoal, quem está entrando? Sejam bem-vindos. Se tiverem perguntas, tá? Eu estou falando aqui sobre como organizar um recital, né? Dos alunos, né? Então, eu vou falar sobre o pré, qual que é a preparação antes do recital, no dia do recital, o que vocês precisam, né? Cuidar, ficarem atentos. E o pós-recital, né? Então, depois do recital, qual que é a preocupação, aí? O que, geralmente, eu faço, tá? Então, continuando a falar aí, né? Em relação a como os recitais são importantes para mim, tá? É algo, assim, realmente, né? Enraizado nas minhas, na minha estrutura das aulas. Então, nas aulas em grupo, o recital vai interferir nas aulas individuais, né? Então, vocês vão entender, quando eu for começando a explicar como funciona a estrutura, vocês vão entender como os recitais, realmente, é muito, muito importante para mim, ok? Então, vamos lá, vamos começar pela preparação dos alunos, né? Quanto tempo os alunos têm que estar preparados antes do recital, né? Geralmente, é assim, a gente está fazendo um recital e já estamos pensando possibilidade de qual música pode ser para o próximo recital. Então, por exemplo, daqui duas semanas tem um próximo recital presencial. Eu vou comentar no recital presencial, qual que é a estrutura, e depois recital online também. É um pouco mais fácil, né? Tem menos estrutura aí, mas também, né? Tem algumas nuances aí diferentes. Então, por exemplo, daqui duas semanas temos o recital presencial. Escolhemos a música, né? Para vocês terem uma ideia, os alunos escolheram as músicas que iam tocar no recital um mês e meio antes, antes desse recital. Então, já faz um mês que eles já estão com a música escolhida, né? Para tocar no recital, que é daqui um mês e meio, né? Então, daqui duas semanas tem o próximo recital. Para alguns alunos, eu já estou até comentando, ó, tem a possibilidade de tocar tal música no próximo recital, que vai ser lá em dezembro, né? Então, estamos já preocupados aqui com o recital, que é daqui duas semanas, mas já estamos pensando e já organizando para o recital, que vai ser daqui dois meses, né? Dois meses e meio, né? Então, aí, por que isso? Porque aí os alunos vão chegar super preparados para o recital. As músicas, eles já estão tocando bem. Geralmente, eu deixo os alunos tocarem no mínimo, assim, duas músicas antes. Duas ou três músicas antes, né? Então, por exemplo, o aluno está... Isso dois, né? Um mês antes do recital. Então, vamos dizer que falta um mês para o recital. Então, já começa, ó, qual música vai querer tocar no recital? Qual música você, né, está gostando de tocar, né? Então, por exemplo, um aluno aí que está no... Vamos dizer, no alegro, né? Então, ele do alegro vem com ação de maio e ovinhas criancinhas. Então, ele vai tocando ovinhas criancinhas, tia Ródia, por ali, né? E aí, ó, já não está, ó, que é daqui dois meses, esse aluno já não vai estar mais no alegro, na música atual. Ele vai estar quase lá nos minuetos, às vezes, né? Fazendo o Zanantino, né? O alegreto. Então, pensa bem, né, ó, olha o tempo, né, que o aluno ficou com essa música até chegar no recital. Então, a hora que chegar no recital, por quê? Porque eu gosto, assim, de preparar bem os alunos para o recital. Porque já tem N preocupações dos alunos, né? Tem o público, eles querem tocar super bem, tem os familiares vendo, né, os amigos. Então, se eles estão com uma música, assim, meio, né, inseguros, a hora que chegar no recital, isso aí vai, assim, né, vai transparecer, eles vão errar, vai ter mais chances de errar, né, de dar, né, é... E isso, lógico, vão ficar frustrados, né, de ter feito um recital não tão legal, ok? Então, por isso que eu começo bem antes, assim, já pensar nos recitais. Então, isso, para os professores, é uma organização, né? Então, já tem que... Ah, eu quero começar a fazer recital. Essa semana... Semana passada, o professor mandou, ah, eu queria começar a fazer os recitais, tem que começar a organizar de agora, né? Não é assim, ah, o recital é lá em dezembro, e, ah, a hora que chegar em novembro, início de dezembro, eu começo a ver com os alunos, não sei se tá, já era, assim, grande, a não ser que... Pode até ser, mas aí tem que ser uma música bem antes ainda, né, bem para trás ainda, para eles poderem tocar super bem no recital. O bom da estrutura do Método Suzuk é isso, né, como as músicas são bem, assim, né, organizadas, estruturadas, então, dá para fazer isso, né, então, os alunos, geralmente, também por isso que a importância da revisão, né, a revisão, para mim, no início, eu não entendia muito por que ficar fazendo revisão, vou ser bem sincero, ah, no início, quando eu dava aula, eu saia em nenhum curso de capacitação, né, só, né, eu fui aluno do Suzuk, então, o que eu sabia do método, eu fui aplicando. Com o tempo que eu fui entendendo o motivo da revisão, ah, e agora nos recitais, como eu faço muito recital, aí a revisão faz sentido, né, porque aí eu posso chegar nos alunos, por exemplo, ah, vai ter recital daqui dois meses, daqui um mês, eles têm música, porque eles estão com a revisão ali em dia, ok? Então, é isso, então, geralmente, dois meses antes, né, quando acaba um recital, eu estou fazendo recital a cada dois meses, então, acabando esse recital, que é daqui a duas semanas, alguns alunos já estão já comentando com eles, ah, qual pode ser uma possível música para o próximo recital, ontem, uma aluna fez aula, ela está no... já vai tocar o Judas Macabeus, primeira música do segundo volume, né, ah, mas ela, assim, já passou o Musete na aula, já está, terminou essa semana o Coro dos Caçadores, então, já está lá na valsa, né, ah, Longa, Longa, Gol, né, o Longa, 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 Gol e a valsa. Então, já comentei, ó, uma dessas músicas pode ser já para o próximo recital, dezembro, né, e aí, até dezembro, né, ela já vai estar, com certeza, terminando o volume 2, né, geralmente, a partir do segundo volume, meus alunos fazem aí um método por semestre, né, já sabem a leitura, então, acaba indo um pouco mais rápido. Ah, então, eu já comentei, ó, né, alguma música aqui do meio do segundo volume, né, pode ser para o próximo recital de dezembro, e aí, chegando em dezembro, com certeza, essa aluna já vai estar no terceiro volume, tocando uma música do metade do volume 2, ok? Então, é realmente assim, que os alunos toquem, eles, eles, no início, assim, né, às vezes, eles não entendem, ah, mas eu já estou fazendo essa música, eu não posso tocar essa música, tem que tocar a música do lado de trás, depois que eles vão tocando esses recitales, eles vão entendendo, assim, é melhor eu tocar, e tem aluno que até vê, ah, não posso tocar a música do volume anterior, não, né, porque eles realmente, né, como que é tocar meu recital, né, toda essa preparação, né, o nervosismo, a da hora, então, se eles estão com uma música tocando super bem, a chance de dar, né, de tocar, né, fazer o melhor deles, né, muito grande, ok? Então, os recitais também, é uma forma de incentivar os alunos, né, a estudar, senão, assim, fica só vindo a aula por vir, por tocar, só estudando no quarto, assim, mas não tem tanto incentivo, né, então, nos recitais não, né, os alunos vêm, vê os alunos avançados tocando, nossa, que legal aquela música, eu vou tocar o próximo volume, né, então, isso motiva, motiva os alunos, eu, quando, né, quando morava em São Paulo, né, quando fazia aulas ainda, né, agora deu uma paradinha, preciso voltar, mas, eu lembro que era assim, a minha professora fazia um recital a cada dois meses, e aí, como tinha bastante alunos, ela começou a fazer recital, um recital por mês, e era assim, eu terminava o recital, ia embora, à noite eu chegava, né, no apartamento, e começava a estudar para o próximo recital, né, porque eu já estava pensando, ó, daqui um mês tem outro recital, tem que estar com a música pronta, né, então, eu sempre me motivei, assim, estudei bastante por causa dos recitais, então, eu tenho que passar isso para os alunos também, né, então, por isso que eu faço bastante recitais, tá, tem professores que não fazem tantos recitais, né, na época eu estudava em Campinas, mesmo com a Shinoba, ela fazia um recital por, eu acho que era um recital, assim, individual, né, eu acho que era um por semestre, né, tudo bem, assim, tem professores, assim, um recital no semestre, estão super felizes, ótimo, eu acho muito pouco, tá, então, geralmente eu faço recitais aí, agora voltando, né, as atividades presenciais, eu estou fazendo, retomando com os recitais a cada duas semanas, duas semanas não, desculpa, dois meses, então, em dois meses eu organizo um recital, fizemos o último em julho, agora, esse em setembro, e em dezembro, provavelmente vamos já ter outro recital, tá, justamente por causa disso, eu acho que os alunos ficam motivados, então, a gente tem um período um pouco menor ali de tempo, né, para preparar para os recitais, os alunos acabam estudando mais, né, geralmente, assim, as duas últimas semanas de um recital, os alunos estão, né, estudando mesmo, assim, tocando bem mais do que geralmente estudam, para o recital, então, é um gás a mais que tem ali nos recitais, ok, e os recitais também, então, tem essa parte do aluno, né, de incentivar, de ficar motivado, de ver os outros alunos tocando, né, também a interação, né, dos pais, né, nos recitais, né, de conversar, tocar experiências, também tem a parte do professor, né, então, geralmente eu gosto de avaliar também, eu avalio individualmente os alunos, como eles, como eles estão indo, eu sempre tenho um objetivo claro para os alunos, para cada aluno no recital, então, ah, o seu foco nesse recital é melhorar a afinação, né, então, passam os exercícios, vão trabalhar a afinação nesse recital, para o outro aluno, ah, o recital passado, a gente, né, a sonoridade ficou tão legal, então, vamos focar na sonoridade, né, então, tem um objetivo assim, para cada aluno, e na classe toda, então, ah, por exemplo, teve um recital, assim, né, grande parte dos alunos, a afinação não estava tão boa, então, nesse recital, eu vou pegar, né, nesse recital não, né, nesses próximos dois meses, até o próximo recital, geral, na classe toda, eu vou pegar mais na afinação, ok, ah, quando voltar a pandemia, né, na pandemia, eu vou comentar depois para vocês, que eu fiz os recitais online, né, mas, o primeiro recital presencial, depois da pandemia, na verdade, assim, nas aulas eu já percebi isso, mas no recital também, o som dos alunos diminuíram, né, eu falei para os alunos, é o sintoma da pandemia, né, porque ficou todo mundo tocando no quarto, a gente fazia online, mas eu não conseguia ouvir, realmente, né, toda a potência do som, quando eu estava tocando, então, todo mundo encontrou, da, da, aí, né, tomando as atividades, depois da pandemia, primeiro recital, assim, o som, em geral, foi bem menor, dos alunos, né, então, tive que fazer um trabalho aí, de som com todos os alunos, para voltar àquele som que os alunos estavam tocando, antes lá da pandemia, né, então, sempre tem um foco também, geral, assim, na classe toda, que eu quero melhorar, ir para o próximo, e tal, ok? Então, isso é o que acontece, antes dos recitais, né, então, toda essa organização, aí, preparar os alunos antes, os ensaios com piano, né, no início, né, bem, antes, né, quando, às vezes, eu não contratava pianista, né, às vezes, não dava, né, ia dar mais trabalho, quando tem que ensaiar, tudo, então, eu fazia dueto com os alunos, na classe que era menor, né, eu não ia contratar um pianista, para ensaiar com três, quatro, cinco alunos, né, então, eu tocava com os alunos, né, geralmente, os alunos eram a volume 1, então, eu fazia dueto, então, eu tenho os duetos aí, né, do Suzuki, então, eu ensaiava, eu tocava bastante com eles, todas as aulas, e tocava com eles, dueto, então, eu com alunos lá, é, pro recital, aí não precisa de ensaios, né, um ensaio na aula, agora, se tem um pianista, geralmente, aí, fazemos dois ensaios, né, pro recital, tem época, né, que eu fiz um ensaio, né, às vezes, eu faço dois, mas, geralmente, assim, dois ensaios é bem legal, porque os alunos ficam bem mais tranquilos, também, pro recital, então, geralmente, sempre, é, uma semana anterior, né, então, por exemplo, né, pra esse recital, vamos ensaiar na quinta-feira agora, aí, semana que vem, vamos ensaiar na quinta de novo, com o piano, e aí, eu recital no sábado, então, são dois ensaios aí, né, pros alunos ficarem aí, né, mais tranquilos, aí, eu cobro uma taxa, né, pros alunos, pra eu acertar com o pianista, né, quando voltou a pandemia, eu acabei não cobrando essa taxa, até porque faz tempo que a gente foi fazer recitais, aí, eu acabei pagando o piano mesmo, né, pra pianista, pra alguém poder tocar com a gente, mas o que eu tô fazendo agora é isso, tem a opção de ingressos, eu já fiz uma vez, mas eu não faço mais, por quê? Eu sei que tem professores que fazem, é, professor Suzuki, né, que alugam espaço, aí cobra ingresso, tudo, eu fiz uma vez, eu não faço porque deu muito trabalho, né, então, se você faz um recital por semestre, eu acho que, se eu fosse fazer um recital por semestre, eu até faria, né, faria a seleção de ingressos, venderia ingressos, não sei o que, mas eu faço cestais a cada duas semanas, é, aí, duas semanas não, falando errado, a cada dois meses, então, dá um super trabalho, sabe, tem que ficar levando ingressos, dando ingressos para os alunos, recolhendo os ingressos, e pegando dinheiro, e, nossa, dá uma confusão, então, hoje eu não faço mais a questão dos ingressos, tá, tem professores que fazem, é super certo, assim, mas fazem, geralmente, um recital por semestre, aí, fazer uma estrutura maior, assim, super funciona, como eu faço muito recital, então, eu deixo o mais simples possível, mais, né, para mim, porque já dá um super trabalho, o último recital, eu lembro assim, que eu cheguei em casa, eu deitei no sofá, né, bem, porque realmente cansa o corpo, né, se ficar naquela pressão, que todos alunos tocam, né, toquem bem, preocupados, tudo, então, o que puder ser mais simples para mim no recital, é melhor, né, então, por isso que agora eu estou cobrando uma taxa, por aluno que vai participar, aí consigo acertar com o pianista, e show de bola, ok? Vamos lá, tem bastante coisa aqui ainda, é, crono, então, na hora do recital, né, o cronograma, geralmente eu faço um cronograma assim, eu anoto, só para não me perder muito no recital, né, então, abertura, né, às vezes eu toco, é uma sugestão também, se você tem uma classe pequena de alunos, é você tocar, né, você é professor, tocar para os alunos, né, geralmente eu toco no início, então, escolha uma música assim, tipo, o último instala, eu toquei uma música do terceiro volume, tem um instala, eu toquei uma música do sexto volume, então, pega uma música ali, toca no início, né, até para os alunos, até para os avançados também, né, observarem, né, então, eu gosto de fazer isso, e aí eu tenho o cronograma, então, aí, né, eu tenho, abertura, geralmente o que eu vou falar, e tem tudo, né, os alunos já começam, aí vão um atrás do outro, um aluno também atrás do outro, aí no final, geralmente anota, os agradecimentos, ou se você está usando um espaço público, né, agradecer o local, né, tudo, né, agradecer a pessoa que te ajudou, o técnico de som, né, isso, eu acho que é, é importante também, e aí eu tenho o cronograma, ah, hoje eu não trouxe o programa, quem quiser o programa, para ter até como exemplo, tá, pode me pedir depois que eu envio, tá, o programa que eu faço dos alunos, aqui eu não vou ter, que aí eu anoto todas as músicas, então geralmente o nome do compositor, ou a música que o aluno vai tocar, e o nome do aluno, né, o nome sobre nome, então aí eu faço a lista, antes da pandemia, eu imprimia, né, esses problemas, entregava, né, para os convidados, às vezes eles não levavam, deixavam lá no banco, aí depois da pandemia, para não ficar assim, né, é, tendo muito contato, né, passando papéis, assim, aí eu não imprimi mais, mas é uma opção também, imprimiu um programa, né, os alunos geralmente guardam, né, então eu falo para eles, ah, guardem, né, futuramente, né, depois se participarem de uns 20 recitais, vocês viram lá todos os programas, aí eu tenho, eu tenho uma pasta aqui, assim, um bloco assim de programa, de todos os recitais que eu já participei, né, como aluno, ok? então eu acho isso legal também, os alunos também, né, observarem, ah, tal ano estava tocando tal peça, então fica também um registro, né, opa, que a câmera balançou de novo, vamos lá, o que mais que eu falei? Aula em grupo, então, geralmente nas aulas em grupo, falando ainda do pré-rencital, um mês antes, então quando os alunos começam, já estão com a música definida, do que tocar no recital, eles tocam na aula em grupo, né, eu já comentei isso aqui, né, então cada um toca, por exemplo, a sua música, aí todos os alunos dão uma sugestão e um elogio, então o aluno toca lá o alegro, aí todos os alunos falam, né, o que poderia melhorar, e um ponto que gostou, um ponto específico, né, então aí os alunos já vão tocando antes de chegar no recital, então geralmente quando eles chegaram no recital, eles já tocaram talvez umas duas, três vezes nas aulas em grupo, né, geralmente fala para eles tocarem também, né, em casa, né, para os familiares também, para ir se desenvolvendo, para a hora de chegar no recital, não ser uma coisa nova, não ser um choque, assim, opa, não, já está acostumado, já tocou para os amigos, já tocou para os familiares, ok, então é mais uma vez só que vai tocar, né, não é esse choque, então é, é, deixar o aluno mais confortável possível na hora do recital, porque já vai sem muita pressão, mesmo fazendo tudo isso, eu sei que na hora eles ficam nervosos, tem aluna que acabou de entrar, ela pode falar se não é isso ou não, eu sei porque ainda estou com o recital, eu sei como que é, né, então os alunos já ficam nervosos, tem pressão, não quer errar, tem, né, tem um piano ali, fazemos, né, dois ou um ensaio, é pouco, né, então, tocar junto com o piano, então já é muita coisa, então, tem que facilitar a vida dos alunos, né, então vamos lá, então na hora do recital, geralmente, depende do ambiente, pode usar microfone, né, antes eu fazia bastante cicatais, aí a Damaris falando, que é desse jeito mesmo, antes eu fazia cicatais na igreja, minha igreja é bem grande, então eu fazia lá os cicatais, então eu precisava de microfone, porque aí quando, né, chegavam os convidados, assim, então aí, mas ainda mais para os pequenos, né, de quatro, três anos, não ouve, então eu coloco o microfone, agora estamos fazendo no teatro, né, aqui da cidade, no centro cultural, eu também uso, mas para os pequenos, então para os pequenos, geralmente eu coloco o microfone bem mais em cima, porque o piano, né, é elétrico, né, então já vai ligar nas caixas de som, senão não ouve, né, então para os pequenos, geralmente eu coloco bem mais perto do microfone deles, aí para os mais avançados, geralmente eu coloco, né, que tem mais som, geralmente eu coloco só para pegar um pouco o ambiente, mas geralmente eu coloco o microfone sim, se for um ambiente bem menor, né, tipo assim, em casa, um pouco esse bem menor, aí eu não uso, tá, mas, né, os cicatais geralmente eu uso o microfone sim, tá bom? Frequência dos cicatais, né, eu acho super importante, né, e eu senti também uma diferença, né, antes da pandemia, eles estavam fazendo cicatais uma vez por mês, começando assim, rodar uma vez por mês, essa é a minha ideia, fazer um cicatão por mês, né, e como eu comentei para vocês, os alunos têm repertório, tô sem, se eu quiser fazer um cicatão por mês, se eu quiser fazer um cicatão uma vez por semana, todos alunos vão ter o que tocar, justamente por causa dessa estrutura, dessa estrutura, fala Matheus, quanto tempo, hein, justamente por causa dessa estrutura das aulas, como tem a revisão, né, os alunos sempre tocam três músicas, duas músicas antes, né, na música atual, então sempre tem música para tocar nos hospitais, né, então se, né, se me der, né, a louca, eu faço, não, fazer um recital toda semana, todo final de semana, os alunos têm repertório, né, tô sendo bonzinho ainda, né, fazendo um recital a cada dois meses, lógico que assim, dá trabalho também, né, então, eu estou agora fazendo um recital a cada dois meses, minha ideia é chegar, ia fazer um recital uma vez por mês, tá, então os alunos têm repertório, se for estruturado desse jeito, né, agora se assim, se, por exemplo, terminou o recital agora, aí eu parar com o aluno, ó, daqui dois meses tem recital, vamos começar uma música nova, para tocar o recital, esquece, não tem como, olha a Marcia, eu não quero recital uma vez por semana não, então não tem como, né, se for dois meses ali para preparar uma música para o recital, né, o aluno pode ter preparado, mas ele é assim, vai ter que suar, né, e não vai ser tão bom, né, porque a música não vai estar tão amadurecida, a questão também é essa, né, você fazer, por exemplo, então tem alunos que estão dois meses com a música já preparada para esse recital, né, e que essa música já era, pelo menos, duas músicas antes da que eles estavam estudando, né, então entre a música que eles vão tocar no recital, e a música que eles estão estudando na aula, tem pelo menos aí umas cinco, né, quatro músicas, que eles já passaram, né, então aí, né, a música está bem mais amadurecida, né, aí a Damaris falando que uma vez por mês até vai, é, ó, isso é estratégia para vocês, tá, porque se vocês chegarem assim, falarem, ah, vamos fazer recital uma vez por mês, nossa, professor, agora se você falar assim, ó, vai ter que recital uma vez por semana, mas eu tô bonzinho, vou fazer uma vez, uma vez por mês, aí eles vão aceitar melhor, ó, a Damaris até aceitou uma vez por mês, ó, então é isso, né, é super importante recital, está toda a estrutura das minhas aulas, então, né, isso, a aula, em geral, funciona normal, né, então, escala, repertório, e a música do recital, e a música atual que eles estão fazendo, ah, aí quando vai chegando mais perto do recital, se eu vejo, por exemplo, ah, essa música do recital ainda, né, por exemplo, falta três semanas, duas semanas, ainda tem algumas coisas para ajustar, aí geralmente eu faço no início da aula, então, pega, vamos já treinar no início da aula, a música do recital, né, ah, para a gente tomar mais tempo, né, então, às vezes eu faço essas notificações também na aula, né, para o recital, até o aluno que não precisa, né, às vezes a música está já bem pronta, a gente segue, né, eu às vezes ouço só uma vez, então, ah, só uma vez a música do recital, e faço a música atual, né, assim, duas semanas, três semanas antes, né, vamos lá, então, isso aqui eu já falei, deixa eu, eu anotei aqui tudo que eu tenho que falar, porque, é bastante coisa, então, pianista, né, geralmente aí eu contrato um pianista, né, para acompanhar os alunos, né, para ter uma experiência diferente também para os alunos, para eles, né, ficarem motivados também para vir, né, ah, o último recital que eu fiz, eu achei legal, vou continuar fazendo esse esquema, é fazer arrecadações, né, ah, então, como os convidados, eu não estou cobrando ingressos, exatamente, né, por todo esse trabalho, então, o que eu estou fazendo é arrecadação de um produto de alimento, né, e ajudo uma associação, né, então, é uma opção aí, né, eu achei que ficou bem legal, assim, pelo menos estão fazendo também alguma coisa social, né, tudo, para os alunos também verem, importante, a importância disso, os locais, no início eu fazia os recitales na igreja, né, que na minha igreja eu utilizava o espaço, né, atualmente eu estou fazendo no centro cultural da cidade, um espaço público, tá, então, aí vocês, assim, né, professores, tem que ir atrás, vão atrás, eu achava que era super difícil, assim, não, é difícil fazer um recital, assim, particular, né, mas não, né, dá para fazer sim, tá, se eu soubesse de Swans, teria começado a fazer os recitales bem antes, né, então vão, né, no centro cultural, ou no teatro da cidade, se for uma cidade, né, pequena, eu acho que é mais fácil, tá, realmente se for uma cidade assim, centro, né, uma cidade grande, realmente assim, pó, não sei, né, minha impressão, vocês podem pesquisar e depois me falar, né, porque vai ter bem mais procura, né, então a data do teatro talvez fique mais votada, né, e assim, não teve nenhum custo, né, então estamos usando o teatro lá do centro cultural da cidade, é, e não teve nenhum custo, né, mas ainda mais por causa da pandemia, né, então estamos usando o espaço, é um teatro mesmo, então os alunos ficam ainda mais motivados, né, um espaço maior, né, mais legal pras fotos, né, então fica essa sugestão aí pra vocês, e vão, vão nos espaços assim, ah, aqui na minha cidade também tem um, tem uma estação, né, uma ativa estação de trem, né, que eles reformularam, tudo, hoje é o alaminete do prefeito, e eu dei a cara de pau, cheguei esse dia, bati lá, ó, tem como fazer o recital aí, né, e conversei, né, eles estão em análise pra você conseguir usar o espaço, né, pra usar os espaços públicos da cidade, né, é importante avisar, né, que não tem muita bagunça, né, porque cada aluno vai levar seu instrumento, a peninha vai levar o piano dela pronto, né, no máximo, se é um lugar que não tem som, você vai levar ali um som, né, então não é, não tem muita bagunça, né, então, geralmente eles liberam por causa disso, se for assim, né, uma superprodução, né, de, né, aí tudo bem, né, às vezes eles vão, mas explica, ah, um instalo de aluno, é mais simples, né, não tem, não tem muito o que mexer em cenário, não, então, né, eles com certeza vão avaliar, se der tudo certo, eles vão aprovar que você faça esse tipo de recitais, tá, então vão atrás, né, vão atrás dos lugares públicos da cidade de vocês, né, pra tentar realizar esses recitais, eu acho legal também, né, uma ideia é utilizar bastante espaços assim, é, pros alunos também, né, tocar em um lugar diferente, eles ficam motivados, os pais também, estão levando em outros lugares, ok? Ok, eu vou falar, pós-cital, que eu faço, eu faço depois, cidades, e depois eu falo sobre esses cidades online, ok? Geralmente eu gravo esses cidades, né, meu celular mesmo, coloca lá pra gravar, eu tenho um gravador, deixa eu mostrar pra vocês, se eu gravo com ele, né, eu acho que, hoje deve estar bem mais caro, né, por causa do dólar, mas na época eu paguei aí, uns 5 anos atrás, eu paguei, eu acho que, 300, 500, por aí, e pega super bem o violino, assim, som, né, é melhor do que o áudio do celular, então eu recomendo, é um investimento assim, que eu sempre uso, tá, pra ter uma gravação legal pros alunos, depois eu disponibilizo a gravação pros alunos, né, pra eles, nossa, olha como eu tô tocando, porque aqui o som pega bem, bem legal mesmo, né, então geralmente eu gravo esses tais, é isso que eu ponho lá na frente, né, assim, coloca a pilha e colocou lá no chão, né, e aí depois eu faço uma edição de juntar o vídeo com o áudio, né, aí eu recorto, né, cada aluno, e aí eu subo no YouTube geralmente e mando o link individualmente pro aluno, não listado, então o vídeo do recital que o aluno tocou eu mando individualmente pra cada aluno, e aí o que eu tô fazendo é um trechinho, então vamos dizer, 30 melhores segundos eu corto só pra postar, né, mas é importante enviar esses vídeos pros alunos pra eles verem qual o resultado, como que eles tocaram, né, tem pais que acabam gravando na aula, né, na aula, desculpa, na aula do recital, mas geralmente eu gravo, gravo todo o recital e envio pros alunos, né, e aí o que eu faço é fazer uma análise desse vídeo com os alunos, acho que faz dois recitais que eu não fiz, talvez eu faça nesse próximo recital, então assim, dois em dois recitais, ou a cada três recitais, eu pego assim, um recital de dois, né, por exemplo, um ano atrás, um semestre atrás, aí eu paro e falo, ó, esse recital agora, você tocou, e o recital de três meses atrás, de três meses não, de três semestres, dois semestres atrás, ah, o que será que melhorou, né, o que pode melhorar, o que nesse tal aqui, né, ainda não foi resolvido, depois de um ano, depois de dois anos, então isso é uma análise legal, eu já fiz uma, acho que uma vez só com os alunos isso, foi bem legal assim, né, o aluno, nossa, né, porque às vezes o aluno tá estudando, 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 e não percebe a evolução, então às vezes você mostrar, ó, como eu tava tocando a X tempo atrás, e agora, o aluno, olha, nossa, eu vou evoluir, né, nossa, olha só como o meu som tá legal, olha como eu tô gastando mais ar, né, então isso é um professor que passou, que ele faz isso, e super funcionou, né, então, por isso que é bom gravar os cicitais, né, salvar certinho, né, e mostrar, ou pro pai também, né, aquele pai que, ah, mas meu aluno, sabe que ele tá evoluindo, sabe que ele tá indo legal, então mostra, olha como o seu filho tá autucando dois anos atrás, um ano atrás, e olha como tá autucando agora, né, ah, ah, os cicitais também é bom, né, tirar foto, foto no final, teve uma época que eu tava divulgando, né, mais aulas, assim, eu tava com mais estante de horários, e eu usei a imagem do recital, então no final do recital, tiramos uma foto, que foi bem legal, eu usei aquela imagem pra divulgar, e entrou, assim, alguns alunos, através daquela imagem, né, lógico, assim, ah, viu o trabalho de divulgação também, mas, então é bom, né, pra ter material, né, ah, o Centro Cultural agora, eles pedem, né, foto, né, foto da classe, foto do grupo, né, pra mandar lá no contrato, né, pra usar o espaço, então eu tenho, né, eu tenho foto, ó, esse aqui é o grupo que vamos tocar, né, então é legal também ter, né, esses momentos, assim, né, e também os alunos acabam guardando, né, também como recordação, os pais, né, vamos lá agora para os excitais online, né, no início da pandemia, como eu falei, né, os excitais pra mim é muito importante, então, minha preocupação era os excitais, e agora, como faço com os excitais, né, duas preocupações, com as crianças, né, com os pequenos principalmente, né, porque ficar, já não estavam na escola, estava toda aquela bagunça, e ainda parar de fazer aula, né, que é uma atividade, né, né, interativa com os alunos, e os excitais, que eu não ia poder fazer, mas os excitais presidenciais. Então, aí, essa questão dos alunos, eu comecei a dar aulas online, né, que eu não sabia se ia funcionar, mas super funcionou, todos os alunos, teve alunos de quatro anos, que começou a fazer aula online, né, então, e a outra, então, como eu estou falando dos excitais, eu vou falar mais dos excitais agora, então, a minha preocupação era os excitais, e agora, como eu vou fazer os excitais? Eu sabia que, se eu parar de fazer os excitais, possivelmente, os alunos iam desanimar, né, então, eu comecei a fazer os excitais online, né, dá mais trabalho, assim, acho, para o professor, né, porque tem toda essa parte de edição, de fazer, tá, mas é mais simples para o aluno, né, então, como que funcionam os excitais online? A gente escolhe uma música também, assim, aí eu já não dou muito tempo, assim, como eles vão gravar vídeo, então, eles podem gravar, até fazer um, né, ter um vídeo legal, então, por exemplo, ah, eles estão tocando uma música anterior, eu falo, ah, vamos gravar a música anterior, então, vamos preparar aí, para daqui, três semanas, duas semanas, você gravar para mim essa música, aí eles, né, vão gravando, vão mandando vídeos antes para mim, né, então, por exemplo, ah, vamos combinar de fazer o restau, gravar o restau dia 20, a gravação final, então, dia 10, você manda um vídeo, aí eu vejo, é o que pode melhorar, né, dia 15, você manda outro vídeo, aí, dia 20, é o vídeo oficial, vamos dizer, né, então, estou fazendo assim, então, tem alunos, que não podem participar dos recitais presenciais, tem alunos de Rio de Janeiro, de Pernambuco, de Minas, de São Paulo, então, os alunos fazem aulas online, então, eu faço recitais online também, então, eles fazem assim, né, eles enviam o vídeo, ah, tocando, aí eu faço, né, peço alguma correção, eles enviam outro vídeo, eu falo, ah, né, ah, faz agora o vídeo oficial, eles fazem um vídeo bonitinho, e mandam, né, ah, se é uma música assim, bem recente, eles mandam, tocando sozinho, aí, aqui em casa, eu gravo, né, o segundo violino, aí eu entro, entro no computador, edito junto, né, a minha parte com a deles, e aí eu posto, né, ah, essa parte de edição, não é tão difícil, tá, então, você que as pessoas, ah, mas tem que fazer edição de vídeo, é, é prática, né, ah, então, tem alguns programas aí, que é super tranquilo, pra editar vídeo, né, tem vários tutoriais no YouTube, né, pra fazer um vídeo bem legal, assim, né, dos recitais, né, pra poder, é, mostrar o trabalho, né, então, tem essa parte dos alunos dos recitais, né, eles, né, se motivarem, né, ter uma pressão a mais ali, pra estudar, mas também tem a parte do professor, né, que é, você, é o momento em que você ver o seu trabalho, como está sendo, né, e não esperem que o primeiro recital vai ser mil maravilhas, porque vai, tem muitas coisas que podem acontecer, né, mas é fazendo, recital também, é, um recital atrás do outro, você vai pegando mais prática, esse recital, eu esqueci de fazer isso, ah, esse recital, tem um recital que eu fiquei fazendo tudo, com nenhum louco, então, eu organizava ali os alunos, eu estava, eu estava de filmmaker, gravando, e não dava, então, hoje o recital, eu já deixo alguém pra gravar, alguém pra tirar foto, e eu geralmente fico lá no palco, chamando os alunos, esse recital, eu falo, teve aluno aqui, entrou agora de pouco, esse recital, esse recital, eu vou fazer uma mudança, é, ah, eu vou testar com os alunos, né, se der certo, eu venho aqui e falo pra vocês, né, mas a Maria que está aqui, se prepara, porque vai ter uma mudancinha na hora do recital, lá da apresentação, né, ah, então, às vezes é legal algumas coisas, né, teve arrecadação, então, aí eu, né, acabei chamando alguém pra ficar lá na porta, fazer arrecadação, porque se fazer tudo, não dá, porque já é muita coisa, com o professor essa pressão, né, então, já deixa ali alguns pais, responsáveis pra fazer alguma coisa, né, algumas coisas na hora do recital, lembra de um recital também, ah, que eu tinha uma mãe de uma aluna, é, isso foi super legal também, mas assim, um recital por semestre, eu acho que até dá pra fazer isso, agora, em dois, dois meses fazer isso, eu acho que fica puxado, o que que ela fez? Ela foi em várias lojas e pediu brindes, né, pra dar durante o recital, então ela explicou, ó, eu fiz uma carta explicando, sabe, ela que foi atrás de tudo, ah, vai ter um recital de professor, de, né, do professor Jonatas, com os alunos, e a gente vai fazer um brinde no final, você poderia dar algum brinde, né, pra gente, e ela arrecadou um monte de brinde, eu tava com um brinde até esse dia, até agora, esse dia eu tava com uns brindes aqui, eu ficava dando pros alunos, era bolsa, é, corte de cabelo, buné, nossa, ela conseguiu um monte, assim, de brinde, e nesse estado, eu vou alunos tantas pessoas, acho que foi umas 50 convidados, praticamente assim, acho que tinha uns 30 brindes, acho que tinha até mais, porque sobrou, sobrou brinde aqui em casa, que até esses dias tinha brinde aqui, né, então é uma opção também, se você faz, assim, um recital por semestre, também vai fazer isso, né, acabando no brinde, o pessoal, ah, que legal, vai ficar animado ali também, né, mas assim, como eu faço bastante recitais, não dá pra fazer, assim, ficar todo mês, batendo na porta lá, ah, me dá um brinde, pro recitais, então por isso que eu não faço mais, né, mas foi super legal essa vez, então uma sugestão aí, né, vamos lá então, então, os recitais online, funcionam assim, então os alunos mandam vídeos, eu vou aí analisando, aí tem o vídeo final, aí eu edito esse vídeo, e aí eu posto, ok? Lá na minha página, no YouTube, tem algumas sugestões, quer dizer, né, umas sugestões de vídeos, é, dos recitais online, lá no início da pandemia, então tem uma playlist, é, recitais online, eu acho que tá, isso, que foi os recitais que eu fiz lá no início, então, aparecia eu com eles na câmera, né, que eles gravavam em casa, eu gravava, né, também em casa, e juntava os vídeos, então é uma sugestão aí pra vocês, ok? Tô lá no YouTube, eu acho que se colocar Professor Jonas Fernandes, vocês vão me achar, tá, eu acho que tá assim o meu nome lá. Formaturas, então, esse é o último ponto que eu gostaria de comentar com vocês. geralmente, deixa eu beber água, porque já faz tempinho aqui, tô falando. Olha que caneca chique. Eu sempre mostro a caneca, eu ganhei dos alunos. Maria que ajudou o confeccionário. Então, as formaturas, o que é uma formatura, né, então, terminou o volume 1, por exemplo, aí você faz a formatura desse volume, e existem vários modelos de formatura, que os professores fazem, tem professor que, assim, os alunos tem que tocar todas as músicas, tem cinco alunos que vão se formar no volume 1. Então, aí, junta esses cinco alunos, os alunos vão, né, tocam todas as músicas. Então, cada aluno toca uma música, e toca algumas músicas juntos. Então, isso é uma formatura. Uma outra opção de formatura, né, escolher, ah, escolhe com os alunos umas três, cinco músicas, aí vai lá, grava, a formatura online, né, que eu fiz. Então, gravei com os alunos, aí eu editava tudo, tinha depoimento dos pais, aí eu subia no YouTube, né, fazia estreia, né, então, avisava, ó, tal dia vai ter a formatura, editar o aluno, e era bem legal, tá? Não estou fazendo mais, por quê? Eu vou explicar, mas a formatura é um ótimo recurso também, tá? Os alunos ficam motivados, tem essa questão de interação da família, então, tem vários tipos, a formatura também presencial, também dá pra fazer, né, então escolhemos três, quatro alunos que vão se formar, pode ser cada um de um volume, aí os alunos vão lá, tocam três, quatro músicas de cada, de cada livro, né, teve uma época que eu dava um certificado também, eles ficam, né, também animados, porque eu não parei, assim, um pouco de fazer a formatura, talvez eu vou voltar, mas com uma outra estrutura, né, essa do online dava muito trabalho, porque eu que editava os vídeos, né, então, eu lembro que, eu acho que, semestre passado, não, faz um ano, na última férias, né, de um ano, do, meio do ano passado, chegou nas férias, e tinha umas sete formaturas, cada formatura, pra você ter uma ideia, tinha quatro, cinco vídeos, então, era, né, uns vinte vídeos aí, mais o depoimento dos pais, que eu tinha que editar, né, então, virou uma loucura, assim, eu passei praticamente férias inteiras, editando formatura, aí eu falei assim, né, deixa eu dar uma pausa, então, aí eu parei um pouco com as formaturas, aí voltou-se a citar de presenciais, então, eu não senti, né, falta, né, então, se você está com uma classe, pequena de alunos, dá pra você fazer mais coisas, né, mas como eu que estou sozinho nessa parte de edição de vídeo, então, editar formatura, editar recital, editar as aulas, trechinhos das aulas dos vídeos que eu vou postando, aí ficou muita coisa, mas também tem os citares, os citares que eu faço em mais frequência, né, então, recital é melhor, porque, né, junto um dia lá com todo mundo, grava tudo de uma vez, né, então, os citares dá pra fazer, mas tem que ter esse trabalho, de ficar, né, juntar o vídeo, editar vídeo, né, ver um dia que o aluno consegue pra fazer a estreia do recital, né, dá um pouco mais de trabalho, ok? Análise, então é isso, eu acho que eu comentei tudo, deixa eu ver se faltou algum pouco. É, então, essa é a estrutura que eu utilizo para os recitais, tá, deveria fazer, mas sem, é, o primeiro recital, formatura que eu fiz, eu fiz sem depoimentos, né, mas, mas, mas eu acho que ficou legal, eu vi uma professora fazendo, e eu achei legal essa parte do depoimento, ficar um pouco maior também os recitais, né, de formatura, então, teve recital aí de formatura de durar 10 minutos, né, eu acho que é legal, mas eu vou fazer uma estrutura, provavelmente eu vou fazer o recital de formatura online, agora voltamos, né, os recitais online, porque aí também é menos trabalho, né, então aí vai lá no dia, faz vários alunos, formatura, né, o Suzuki, ele faz a formatura do, do, final do terceiro volume, então, volume 1, volume 2, volume 3, é como se fosse, vamos dizer, um volumão só, né, até para vender isso, né, para facilitar na hora de gravar, você não precisa fazer um álbum, com quase 50 músicas, eles dividiram o volume 1, volume 2, volume 3, né, mas para o Suzuki, ele, assim, ele entendia até o volume 3, na verdade, como um, como pode dizer, um grande pacote, né, então é um processo só até aí o volume 3, então ele fazia isso, terminando o volume 3, que os alunos faziam a formatura, tá, então talvez eu possa até aderir aí a esse, a esse, né, a esse esquema, ok? Então é isso com funções recitais, tá, para mim os recitais são muito importantes, tá, toda a base, que eu utilizo, porque é uma forma de avaliar os alunos, para ver como foi o trabalho durante dois meses, é uma forma dos alunos também, ver o progresso deles, é uma forma dos alunos ficarem motivados para estudarem, eles assistirem os alunos mais avançados, né, os alunos avançados também existem, tem a oportunidade de avaliar os alunos, né, iniciantes, talvez esse aluno pode, né, os alunos avançados, que eles, né, vão começar da aula, né, então, ah, o que esse aluno pode, poderia melhorar, né, então isso também é importante, da parte dos alunos avançados, ok? Patrick, toca a lição 10, do Suzuki 2, olha, eu nem montei polino hoje, hoje eu queria fazer, é, mais e mais essa questão dos recitais mesmo, tá, Patrick, para, para focar, eu acho que a live já está quase dando, uma hora de live aí, né, só para não ficar perdido, é, mas eu posso fazer, eu posso tocar depois, sim, tá bom? Ah, pequeno assim, não vou nem montá-lo ainda, tá? Ah, porque hoje eu queria focar, essa live mais, no, no, nos recitais, ok? Ah, eu estava fazendo, o, 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 100 dias de revisão Suzuki, música 10 do Suzuki 2, eu não sei o número de música, tá, geralmente, isso também é uma, fica uma dica, é, os alunos chegam na aula, ah, toca a música 10, a música 9, a música 8, eu falo sempre eles, ó, eu não sei que música que é essa, né, a, música 10, não sei, você sabe a aula da música 10, eu não sei, mesmo, antes eu decorava assim, vou ser bem sincera, quando eu era, né, aluno, aí depois eu comecei a ver, os professores também falando, né, já pensou, você vai tocar no recital, ah, eu vou tocar a música, pode ser que não aconteça isso com você, eu tô dando um exemplo, tá, ah, eu vou tocar a música 4 do Suzuki, aí quem não conhece, ou quem não chegou lá, né, tipo, né, gri, 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 né, a pessoa vai ficar ali, que que é isso, música 10, não sei o que, né, a Maria falou, a Maria, né, a Maria tá craque nos números, não é Maria? Não pode, tô brincando, é, então por isso que eu, porque eu, eu até, eu deletei, sabe, então hoje eu, eu, eu faço um mini esforço para pensar em qual que é a música 10, porque eu tenho que, né, eu sei a ordem, mas não, 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 não por número, é o gavote, Ok, eu vou tocar, tá, só porque, assim, eu falei um pouco para o, eu tenho que montar o meu livro, só porque eu, eu expliquei essa parte, Patrick, eu vou tocar, tá, Patrick? Mas é isso, né, porque, aí os alunos acostumam, né, a música 1, música 2, música 3, então, eu peço para eles decorarem o nome mesmo da peça, e o compositor, né, porque, bom, é isso, né, é, imagina a música como uma pessoa, né, a pessoa, o número 1, o número 2, o número 3, não, a gente nem sabe o nome ou o sobrenome, né, Maria quer tocar? Maria, entra aí, vamos tocar o gavote de Lure, Maria deve estar trabalhando, não, deve estar almoçando nesse horário, é, bom, mas o recital é isso, pessoal, então, essa parte do recital, super importante, né, como eu falei lá no início, eu poderia mudar muitas coisas nas minhas aulas, mas uma coisa que eu não mudo de jeito nenhum, são os recitais, né, porque o recital, é o, vamos dizer, o ponto final ali, né, de todo o trabalho, né, então, ver, né, esses dois meses eu estava cuidando, estamos trabalhando a afinação, olha, então, como a afinação melhorou, né, no recital, e no recital é o que você vai mostrar, né, você vai tocar ali no recital, né, você vai trabalhar nervosismo, também tem outras coisas para trabalhar no recital, né, e somos artistas, né, então, a gente tem que mostrar a nossa arte, então, tem alunos que ficam, mas eu não quero tocar, mas eu não sei o que, assim, eu, eu, eu falei esse dia no post, né, cada faixa etária tem as suas peculiaridades, né, tem, não digo pós e contra, né, tem as suas diferenças, né, nos adultos, uma das coisas que eu mais, assim, tenho que, vamos dizer, brigar com eles, falar com eles, assim, é incentivar a tocar no recital, né, geralmente eles não querem, mas eles tocam, as crianças não, isso que eu falei, eu falo assim, ah, vai ter recital, elas pulam, assim, três metros de altura, né, porque vai ter recital, os adultos não, né, a desculpa que eles me dão, é essa, ah, mas eu tenho vergonha, né, ah, mas eu vou errar, ah, mas tem gente que, né, na verdade isso é uma coisa que eles estão, né, definindo ali, mas é mentira, né, primeiro errar, todo mundo erra, a questão da evolução, todo mundo passou pelas mesmas músicas, então todo mundo teve que tocar chocolate quente, engraçado, esse dia, esse dia não, foi ontem, ontem que eu vi um vídeo da Hilary Han, né, perguntaram, acho que qual foi a primeira peça que ela tocou, e foi chocolate quente, gente, porque ela foi aluna Suzuki, né, Hilary Han, tem vários violinistas, assim, né, que foram alunos Suzuki, assim, né, de solistas, assim, top, né, e a Hilary Han foi aluna Suzuki, inclusive a filha dela está fazendo aula agora, né, através do método Suzuki, e perguntaram isso para ela, ah, quando foi, quando foi, qual foi sua primeira música, ela falou, chocolate quente, né, então todo mundo vai passar por isso mesmo, processo, né, então não precisa ter vergonha de tocar no recital, né, ninguém vai assim, olhar para você, ah, você errou, não existe isso, mesmo de você errar, né, na verdade é o contrário, às vezes o pessoal vai dar risada, né, ah, legal, ah, mas você continuou, o problema dos recitais de São Paulo era assim, a gente levava com humor até, né, então eu lembro uma vez, teve um menino que ele errou, e ele esqueceu, e a partitura dele estava lá em cima, na casa da Elisa, ele saiu correndo para buscar a partitura, voltou para poder terminar, porque, né, deu um pano ali, mas assim, né, tem uma recitais, né, tem uma risada ali também, ah, né, nossa, viu o que eu fiz, e eu também, assim, eu cheguei, né, de dar branco assim, recital, e eu vou fazer o que, né, e assim, tudo que acontece, assim, eu dou risada, né, e o pessoal até, mas faz parte, né, então levar muito mais leve o recitais, uma professora que fala, a Elisa, né, o recitais é como se fosse um laboratório, né, eu estou governando que eu vou tocar, tá, quem tinha pedido mesmo? Patrick, calma aí, tá, porque eu enganchei no outro assunto aqui, então, os recitais tem que fazer como se fosse um laboratório, então, não é assim, uma coisa assim, apresentação, de gravação de CD, não, é um laboratório, ah, eu quero melhorar a afinação, vou tocar nesse recital, para ver como que vai sair minha afinação, ah, quero trabalhar minha postura, deixa eu ver como que vai sair, né, minha postura nesse recital, é isso, tá, então, tem que levar mais leve esses recital, né, aí, assim, dá para todo mundo fazer tranquilo, a Maria, misericórdia, eu já saí chorando até o recital, eixo, eixo, falando do recital, vou aproveitar que eu vou tocar, então, eu vou inventar aqui o mini recital, tá, deixa eu subir a câmera, é, como que eu geralmente faço com os alunos, né, na hora do recital, calma aí, pessoal, deixa eu só ajeitar a câmera, então, no recital, os alunos, eles vão com a pernazinha do braço, tá, para quem é aluno Suzuki, conhece isso, o próprio Suzuki, chamamos de posição de descanso, tá, então, o velhino, né, não é aqui em cima das cortes, é, vai desafinar lá atrás, tá, quando a gente tem essa posição, primeiro, para ficar assim, né, com o velhino, né, e aí, esbarra no colega, né, bate a cabelha, desafina, então, nas regulações recital, eu chego, né, falo que eu vou chegar, geralmente, meia hora antes, para conseguir afinar tudo, para isso, eu vou precisar de ajuda para o próprio recital, então, Maria, se prepara, você vai ter que afinar muito violino para o próprio recital, né, eu chego afindo tudo, deixo ele sentado na frente do teatro, né, quando eu fazia na igreja, também, eu colocava uma fileira, assim, de cabelo, ele sentava na frente, tá, justamente, porque, às vezes, fica lá com o pai, aí, na hora de tocar, ele não vem, aí, ali na frente, eles ficam paradinhas, tá lá, às vezes, eu estava com o pai, ou com o amigo, lá, na plateia, aí, quer beber água, quer ir no banheiro, então, né, a gente começou a estar, eu falo, quem precisa ir no banheiro, já vai beber água, porque, geralmente, uma classe de alvo pequena, né, de criança, a maioria são crianças, aí, eu afino, todos os alunos, eles ficam ali, já, na primeira fileira, sentados no recital, aí, quando foi para tocar, eles, né, falam para eles, colocaram ele embaixo do braço, justamente por causa disso, para não sair esbarrando em tudo, né, aí, eles cumprimentam, né, então, tem um cumprimento, assim, né, o cumprimento já fazemos na aula, todas as aulas, eu faço cumprimento com os alunos, com todos os alunos, tá, independente da idade, Maria faz cumprimento até agora comigo, é uma forma, de manter a tradição, do método, é um método japonês, né, Suzuki, é uma forma também, uma forma também de respeito, né, entre professor e aluno, então, vai cumprimentá-la, né, para as crianças, é uma forma de, agora é o momento da aula, vai cumprimentar, agora não tem bagunça, não tem correria, agora é a hora de começar a aula, e a hora de acabar a aula também, então, acabou a aula, a gente cumprimenta, uma forma de acabar a aula, né, de respeito, acabou a aula, obrigado, né, para os alunos também, é uma forma, ó, agora, para os pequenos, né, agora acabou a aula, agora você pode sair, você pode beber, ah, pode beber, e não sei se estáis também te cumprimentando, tá, então, a hora que eles forem cumprimentar, no início, a gente já batemos palmas, né, então, né, o aluno cumprimenta, então, o violino embaixo do braço, né, os pés juntos, e esse é o aluno com o ovo, né, aí todo mundo, ah, bate palma, aí eles põem o violino, né, na posição, tá, para os pequenos, eu vou lá ajudar eles, né, ah, uma dica aqui, ó, de colocar, é abrir o braço e tirar o violino, porque às vezes eles fazem isso aqui, que aí puxa, puxa o espalheiro e cai, e vem a minha, né, então, tem que explicar isso para os alunos, tá, abre o braço e tira o violino, senão vai derrubar um monte de espalheira, na hora do recital, ou na hora de uma apresentação no grupo, o problema é estar no grupo, né, porque é um monte de aluno, aí cai dez espalheira no chão, então não dá, né, então, né, tira assim, sem esbarrar, né, aí colocou o violino, para os pequenos eu vou lá, eu ajeito a mão, né, porque assim, vai me levar, eles vão tocar uma vez só, então eles ficaram dois, dois meses estudando, para tocar uma música, se é o chocolate quente, não demora nem um minuto, né, às vezes eu faço só para ele tocar, só acorda a minha, então, assim que eu ia e só acorda a minha, não dá nem trinta segundos, então, antes de tocar, eu arrumo tudo eles, né, se precisar, lógico, então arrumo um monte de jeito, tá com o ar, às vezes eles seguram aqui, fazer o chocolate quente, né, então arrumo tudo antes, para ele saber, esse recital vai, vão ter cinco chocolate quente, tem bastante alunos novos, e a mais, quatro deles são como tocar o chocolate quente, na corda Vim, né, então é o primeiro recital, porque ah, mas não está com a música completa, mas já tem público, já tem concentração, muita coisa que tem que cuidar, não, né, e são alunos pequenos, alunos de quatro anos, né, que vão tocar, é isso aí, então aí eles arrumam tudo, ah, geralmente eu confiro, eu faço, confiro mais uma vez a afinação, então no início eu afinei todos os olhinhos, aí na hora do recital, eu pego, né, então sobe no palco, aí eu pego o olhinho, confiro antes, compreendo, antes de complementar, pulei uma etapa aí, tá, porque às vezes está sentado, esbarrou, tem ar-condicionado, desafinou, ou o prova de olhinho desafinou, então eu confiro antes, teve uma época que eu vou, tem um recital que eu esqueci de conferir, aí tem dois alunos que começou a tocar, está super desafinado, aí, para você parar também no meio, né, o aluno acabou tocando, aí eu, depois eu afinei, ele tocou de novo, né, porque era uma corda, eu acho que era uma corda ré, estava desafinada, então, lá no meio da música, ele foi tocar a corda ré, aí eu falei, nossa, está desafinado, então acontece, então por isso que assim, também a experiência do professor, com o tempo, opa, pode acontecer isso, então estou dando dica aqui para vocês, para não sofrer, vai começar, confere o meu livro, às vezes não precisa nem tocar, se eles vão dar uma piscadinha na corda, para ver se vai tudo certo, então os alunos complementam, se eu não vou ter pala, aí colocou o violino, é bom fazer marcação no chão, né, se for algum espaço que tem luz específica, né, porque às vezes fica fora da luz, aí sai o pulo na gravação, aí o aluno ficou lá estudando dois meses, para fazer um install, para aí ter um install, para ter a gravação ruim, então isso também é, não é tão legal, né, aí o piano vai em introdução, aí começa, né, e aí e aí e aí e aí e aí . 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 descanso de novo e cumprimenta. Não sei se pegou bom, bem o som, o ventilador está obrigado, mas é isso que funciona no recital, tá bom? Duas coisas aqui no final, a hora de cumprimentar, fala para eles terem paciência, porque às vezes teve aluno de cumprimenta e sai assim no recital, o pessoal nem acabou de cumprimentar, então cumprimenta, isso nos ensaios, antes do recital, já treinar isso com o aluno, então fez o cumprimento, agradece, espera o pessoal bater palma e aí sai, porque aí fica aí depois no vídeo, eles observam isso no vídeo, não é legal, então tem aluno de cumprimentar e saindo, então espera, cumprimenta, aí sai com o cara, ok? Tinha outra coisa que eu ia falar do recital, de preparação, deixa eu ver se volta. Olá, Gabi, obrigado, saudades. Bom, mas é isso em questão dos recitais, tá? Toda essa preparação, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Pode perguntar em relação aos recitais, tá? Lá ele vai ficar salvo, então assiste desde o começo, que eu passei toda a estrutura aí dos recitais que eu faço, tá? Como organizar, os tipos de recitais, né? A partir de quando os alunos já estão com a música preparada para tocar no recital, ok? Já aconteceu casos, né? Isso é uma saída também. Tipo, o aluno não quer tocar no recital de jeito nenhum, tá com vergonha, não sei o que, não sei o que. Tocar junto com o aluno, né? Isso aconteceu comigo, assim, por causa do adulto, realmente eu não queria tocar de jeito nenhum. Uma vez que eu tive que tocar junto com o aluno, porque o aluno não queria tocar de jeito nenhum no recital. Aí eu falei, ok, eu toco junto com você. Aí eu toquei junto, né? Então tocou eu, o aluno e o pianista. Então é uma saída, tá? Mas eu, assim, exijo realmente, todos os alunos toquem nos recitais, porque eu restava isso. É toda a estrutura das minhas aulas e é o ponto final ali, né? No início da pandemia, no período da pandemia, né? Minha classe praticamente triplicou o tamanho que era ela, né? Parte disso é por causa dos recitais, que eu não parei de jeito nenhum com os alunos. Se eu tivesse parado, provavelmente eu juntaria com metade na minha classe, porque todas as pessoas, assim, pararam, ah, não vamos fazer mais recital, porque não dá pra recital pra inicial, tudo, assim, a maioria tiveram, assim, prejuízo. E eu não parei de fazer recital, justamente por causa disso, nem as aulas. As aulas eram por causa que eu realmente pensava nas crianças, porque já estavam sem aulas, na escola, né? Eu tava passando por todo aquele processo de início da pandemia, né? Todo mundo desesperado. Então eu fui pras aulas online, mesmo com os pequenos, e os recitais é pra motivar, que aí que entrou as formaturas, que eu passei pra vocês como que eu estruturo as formaturas, né? Então aí é não parar, né? Então por isso que eu faço bastante recitais, né? Porque o recital é um combustível a mais aí, né? No decorrer do ano, para os alunos se desenvolverem, né? O professor também vê o que pode melhorar com os alunos, ok? Ah, lembrei. Outra coisa que eu vou fazer nesse recital, que eu vou ativar também, são as aulas em grupo. As apresentações em grupo. Então no final da aula, no recital, desculpa, eu vou juntar todos os alunos lá no palco e vamos tocar três músicas do primeiro volume mesmo, né? Chubate quente, te arrode em minuto 1, né? Então aí, aluno que não toca, que não sabe alguma música, põe pra ele na posição de descanso e fica paradinho, né? Isso também já treina, então, né? Nos ensaios com o piano, eu já vou treinando isso os alunos, né? É mais uma forma também de tocar, todo mundo junto. Então pro professor também é legal, porque tem o material, né? A classe toda tocando junto, né? Isso é bem legal. Ah, outra coisa. Quando eu tava tocando, eu lembrei de falar. Movimento corporal, eu utilizo. Tem professores que não utilizam, tudo bem. Eu gosto, né? Então vocês virem que era o que eu tava tocando aqui, eu tava me movimentando bastante e eu falo dos alunos se movimentaram no recital. Inclusive na aula em grupo era engraçado que a gente desenvolveu o troféu estátua. Então o aluno que tocava parado ganhava o troféu estátua no final da aula. Eu gosto de movimento corporal e eu acho que na hora do recital é liberar um pouco de energia, sabe? Porque às vezes fica travado ali, o som se é legal, a perna tá travada, o braço tá travado. Então, tocar um pouco também não é, né? Mas tocar um pouco movimentando, mesmo chocolate quente, você acaba tirando um pouco de tensão do corpo. Por isso que eu falo para os alunos que tocarem no recital. Tem pessoas que não gostam, que não utilizam. Ok, eu utilizo, né? Então é fazer um teste, né? Ver aí, ah, né? Não é assim, teste em nenhum recital. Faz, né? Os dois recitários, pedindo para os alunos se movimentarem na aula, já faz para eles se movimentarem na aula, em grupo, para ver como vai ser o resultado no recital. Eu gosto por causa disso, tá? É um pouco... Parece que libera um pouco mais essa tensão na hora de tocar, tá? Para eles não ficarem tão travados ali na hora de tocar no recital. Ok? Pessoal, acho que é isso. Então, espero que eu tenha conseguido passar todas as dúvidas aí em relação ao recital, como organizar esse recital. Se ficou alguma coisa faltando, podem comentar que eu vou salvar essa live. Ah, você me comentou sobre tal coisa do recital. Ah, como funciona isso, aquilo, tá? Posso comentar, complementar depois para vocês. Ok? Deixa eu ver mais... Deixa eu dar uma olhada depois se faltou alguma coisa. Não. Eu acho que eu falei tudo o que eu anotei aqui. Ok? Ah, então é isso, pessoal. Bons recitales para vocês. Façam recitales. Dá trabalho. Dá trabalho, né? Para o professor também, porque são vários alunos, né? E... Ah, deixa eu... Ah, não está aqui. Eu vou fazendo uma listinha, geralmente... Deixa eu ver se está aqui a minha anotação. Não, não está. Mas eu vou fazendo uma lista já antes, né? Então, um mês antes, eu pego lá o meu caderno. Deixa eu fazer um exemplo, né? Deixa eu pegar esse caderno. Então, eu já pego o meu caderno, geralmente que eu faço as anotações. E já coloco, já vou mostrando as músicas, né? Então, ah, tal aluno, né? Tal compositor, tal peça, tal aluno. Eu já vou fazendo a lista. Aí, dois meses antes do recital. No máximo, assim, um mês antes, eu estou com essa lista pronta. Tá? Então, um mês antes do recital, eu já tenho tudo o que todos os alunos vão tocar. Porque aí eu me lembro de também fazer em todas as aulas música do recital. Porque esses alunos vão passando de música e a música do recital precisa ouvir ali toda semana, né? Às vezes tem alunos que querem modificar, tudo bem, né? Se tem alunos que estiver tocando bem, não tem problema de modificar. Mas eu gosto de um mês antes já escolher essa música, tá? E o mais importante é isso. Pelo menos um mês antes, o aluno já tem que estar tocando a música. Assim, tem que estar tocando. Pode ter alguma coisa ou outra para resolver? Pode. Ah, tem alguma marcada ainda que às vezes ficou faltando. Algum dedilhado. Mas assim, é coisa assim que em duas aulas você sabe que vai resolver. Entendeu? Agora não dá assim. O aluno não sabe nem a nota, né? Tá errando nota, tá errando repetição e aí não dá. Aí eu falo assim, ó, escolhe uma música mais tranquila. Porque eu quero que você toque super bem no recital, tá? Então, isso que é importante, né? Deixar o aluno assim mais preparado possível no recital. Então, por isso que ensaiar aí o suficiente, né? Se você não vai contratar um pianista, vai tocar dueto, né? Você com o aluno, ensaia bastante. Tem um recital, né? Quando eu retomei a minha classe aqui em Mojimirim, eu não chamei pianista no início. Então, eu toquei dueto com todos os alunos. E aí, é bom porque a gente pode ensaiar muito mais. Se você toca piano, você já ensaia na aula com piano. Com violino eu não toco piano, mas também pra mim não precisa. Eu acho que não me faz falta, né? Em relação a alças recitais, tá? Então, se você fazer dueto, você pode ir tocando nas aulas. Então, vai tocando nas aulas, vai tocando nas aulas. Até chegar no recital, o aluno já vai ter tocado várias vezes com o mesmo som que ele vai ouvir, tá? Eu não utilizo as gravações ainda, tá? Ah, mas precisa o aluno já tocar com as gravações, o CD, pra recital? Não. Geralmente, os alunos começam a tocar junto com a gravação no volume anterior. Então, se eu tô no volume 1, 2, os alunos começam a tocar o volume 1 com as gravações. Às vezes, um pouco antes, tá? Mas, antes disso, eu não cobro. Então, por isso que, às vezes, com os recitais, eles não precisam tocar com a gravação do piano ainda. Porque tá muito rápido. E, nas prioridades, velocidade é a última prioridade. Ninguém toca rápido de primeira. Até os profissionais. Né? Os recitais que eu fazia lá na Iriz, assim, né? O pessoal tocando Tchaikovsky, Sibelius, Max Bru, Mozart. Ninguém tocava de primeiro no tempo. Né? Isso é uma música muito rápida ainda. Não, não, né? Então, é melhor, assim, segurar um pouco o andamento. Para poder mostrar o controle melhor da afinação, o controle melhor da postura, da técnica, do som. E, depois, aumenta o andamento. Então, se é um repertório que o aluno gosta bastante, então, depois, né? Ele pode refazer essa música de novo tocando mais rápido, se ele quiser tocar mais rápido. Mas, geralmente, o primeiro recital, a primeira vez que vai tocar alguma música, os alunos não saem tocando, assim, super rápido. Então, por isso que eu não peço para tocar junto com as gravações do CD. Ok? Então, para os alunos online, eles gravam e depois eu faço o acompanhamento. Eu gravo o violino, né? Junto, ouço, ouço, ouço. Eles tocando e tocam junto para fazer o exercitais online, tá? Mas eu não dou, dificilmente eu dar áudio para eles tocarem juntos. Ok? A não ser que se ele, por exemplo, lá no final do ano, não fazia uma apresentação com todos os alunos online. Então, todos vão gravar nas casas, né? Então, aí sim, eu tenho que ter um áudio base. Então, eu faço um áudio. Eu já fiz isso. Eu acho que podia das mães na apresentação que fizeram. Então, aí eu tenho um áudio base. Eu mando para todos os alunos. Todos os alunos tocam junto com aquele áudio para ficar juntinho. Tá? Mas se o recital individual, eu não envio áudio de referência para tocar junto. Ok? Bom, pessoal, então é isso. Qualquer dúvida aí, podem perguntar. Então, essa live, para quem chegou depois, né? Eu estou falando sobre recital, né? O recital de formatura, recitais online, recitais presenciais. Ok? Toda essa estrutura que eu utilizo aí para montar os recitais. Ok? Então, bons estudos. Para quem não almoçou ainda, eu vou almoçar. Boa almoço. E até mais!